Sr. Presidente, muito me honra, neste momento, falar na tribuna do Senado com V. Exª. Presidino, V. Exª, que é da cidade de Rondonópolis, juntamente com o Senado Oblário Maggi. Aliás, Rondonópolis, como já falamos aqui outras vezes, é uma cidade que tem o privilégio de ter três senadores aqui no Senado Federal Brasileiro. Não é um fato muito comum pelo Brasil afora, talvez hoje, acho que tirando a cidade de São Paulo, Rondonópolis é a única cidade que tem os três representantes do Estado sendo de lá. Mas, Sr. Presidente, o debate nacional está ultimamente polarizado num único tema. E o tema, obviamente, não poderia ser diferente, é o tema da... O presidente Dilma está sendo... Está passando por um processo de impeachment, um processo de investigação e um processo que pode levar, inclusive, ao seu afastamento. E esse processo, ele se assemelha muito, se assemelha muito não, é praticamente a mesma coisa comparando, embora ela seja um agente político, ele não tem muita diferença do processo administrativo ao que são submetidos os servidores públicos quando cometem alguma falha. Um processo normal, esculpido na lei brasileira, mas que o Planalto tem teimado em chamar de golpe. Uma peça criada ali pelos marqueteiros do Planalto e dita todos os dias, incensantemente, pelo advogado-geral da União, para tentar confundir e, de certa forma, cooptar aliados para a tese de que a presidente da República está sendo injustiçada. Na verdade, me preocupa porque essa tese tem sido comprada pelos servidores de alto escalão do Palácio do Itamaraty e que, de forma vergonhosa, tem espalhado pelo mundo essa tese, nos diminuindo, nos envergonhando perante a comunidade internacional. E me preocupa muito mais, senador Caiado, é o fato de que estão confundindo política de Estado com política de governo. Estão misturando, aí sim, alhos com bugalhos. Me preocupa quando o Itamaraty, esse brilhante órgão que tem uma história muito bonita, está, de certa forma, se comportando, se apequenando. Eu já pude perceber isso no início do ano passado, quando estivemos na Venezuela. Uma comissão de senadores, uma comissão aprovada por esse Senado, uma comissão oficial que foi ali na Venezuela, do qual o senador Caiado participava, e nós vimos o comportamento do Itamaraty. Um comportamento tacanho, pequeno, se prestando ao serviço da política bolivariana e da política do governo da Venezuela, incoluiu com o governo brasileiro, de forma a dificultar a ida dos senadores brasileiros ali a visitar os presos políticos na Venezuela. Agora, recentemente, saiu aquele malfadado e-mail daqui da Presidência da República que muito nos envergonha, contando fuxico e fuxico mentiroso para o resto do mundo. De forma estratégica, o governo desmentiu logo em seguida. Mas é mais ou menos como aquilo que a gente assiste nos filmes norte-americanos de júri. O sujeito fala uma mentira e aí o juiz disse, ó, eu peço para o júri desconsiderar. O júri já ouviu. O prejuízo já está feito. E essa é a nossa preocupação. Mas essa semana nós tínhamos outra preocupação, que era esse discurso da Presidente da República, da chefe de Estado brasileiro ali na ONU. Porque como o Palácio da República aqui, o Palácio do Planalto, já tinha se transformado num puxadinho para comícios do MST e de outros organismos ligados ao Partido dos Trabalhadores, nós tínhamos sim a preocupação de que pudessem tentar fazer essa mesma coisa lá na ONU. Mas houve sensatez e o discurso da Presidente não tratou desse tema. se comportou, sim, como chefe de Estado e aqui não temos dificuldade de reconhecer quando há acertos. Mas, Sr. Presidente, o que se fala ultimamente, o nome do momento, a palavra do momento é golpe. Golpe, golpe, golpe. E eu queria aqui denunciar também. Eu cheguei à conclusão de que está havendo um golpe no Brasil e resolvi denunciar aqui da tribuna do Senado. Está em voga um golpe e a população brasileira sabe disso que está acontecendo. Não se fala em outra coisa e não é só por parte das pessoas que são simpatizantes do PT. 100% dos brasileiros que estão na internet nesse momento estão denunciando esse golpe. É um golpe, Sr. Presidente, contra todos os usuários da internet no Brasil. O Senado Federal, Sr. Presidente, concentra desde segunda-feira, 18 de abril, a atenção do país. Todos os debates aqui, essa Casa tem feito esse debate do golpe, do golpe não, do impeachment, do processo de impeachment da Presidente Dilma. Quero aproveitar dessa atenção especial, Sr. Presidente, para tratar de um tema que, ouso afirmar, é tão importante para o Brasil quanto o processo de impeachment. Interessa a todos os brasileiros que vêm se desenrolando, meio que silenciosamente, nos bastidores, encoberto pela crise política e econômica, mas que têm um potencial de dano muito maior do que imaginamos. E me faz lembrar daquela música do Chico Buarque, enquanto a pátria-mãe tão distraída, tenebrosas transações eram urdidas na calada. Mais ou menos esse era o sentido. Mas para empregar uma palavra usada e abusada nas últimas semanas, Srs. e Srs. Senadores, as operadoras de internet fixa, com o beneplácio da Anatel, estão operando um verdadeiro golpe contra os usuários de internet no Brasil. A agência Anatel, essa agência do governo, está, ao invés de proteger os interesses dos usuários da internet, ela está, na verdade, do lado dos interesses da operadora. Ficou patente isso nas entrevistas que vimos por toda a imprensa. Eu não me refiro, Sr. Presidente, só à medíocre qualidade da internet brasileira. Motivo ou hora de irritação quando o serviço teme em falhar quando dele mais precisamos. E falo, inclusive, da internet, não é só do público que é fono. Tente usar essa internet que temos aqui dentro do Senado Federal. É um suplício. Não se consegue utilizar porque a velocidade é baixíssima. Quando comparamos a velocidade da nossa internet com a de países como Coreia e Singapura, parece que é até uma piada, Sr. Presidente. Ocupamos a 88ª posição numa lista de 243 países avaliados pela CAMAI, empresa goblal de segurança para a internet. Estamos, na verdade, perigosamente próximos ao limite inferior do que é considerado o mínimo aceitável. Velocidade abaixo de 4 megabytes por segundo não merece, segundo a empresa, sequer ser considerado como banda larga. Essa é a realidade que temos hoje. E o pior? Vossa Excelência, Sr. Presidente, que também tem origem no Nordeste, sabe que quando o nordestino vai à feira, ele sempre compra farinha. Mas, tanto no Nordeste como em qualquer outro estado, quando se vai à feira e você compra um litro de farinha, você paga por um litro de farinha, você recebe um litro de farinha. Se compra 10 litros de farinha, você leva 10 litros de farinha. Na internet, não. Se você, na internet brasileira, você contrata 30 megabytes, você recebe, às vezes, 3, 4. Mas não é só isso que eu me refiro. Tem um golpe maior por aí. O golpe a que me refiro é outro, Sr. Presidente. As principais operadoras de internet do país estão silenciosa e palatinamente alterando contratos e implantando um novo modelo de fornecimento da internet. Um modelo antidemocrático, elitista, que aprofundará as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Esse governo do PT, que tanto fala em igualdade social, está justamente patrocinando esse golpe contra os usuários da internet. Um modelo que, se plenamente implementado, representará para todos os efeitos um retrocesso. Um retorno aos nada saudosos tempos da internet discada. Um modelo, Srs. e Srs. Senadores, que este Congresso tem a obrigação de combater em defesa de dezenas de milhões de brasileiros que dependem da internet para trabalhar, para estudar e para se divertir. E por falar em se divertir, Senador Cado, eu achei um absurdo que saia da boca do presidente da Anatel dizendo que as pessoas que jogam online estão prejudicando os outros. Isso é um absurdo. Ao invés de se falar em criar uma estrutura que possa suportar o tráfego e a demanda, não, eu vou limitar. Você compra um carro, mas você só pode usar 10 litros de gasolina. Eu só posso... é por dia, está limitado. Que novo modelo é esse? A adoção de franquia de dados como padrão dos planos de internet fixa. Até recentemente, os planos, em sua maioria, se baseavam em velocidade. Planos de 2 megabytes por segundo, 4 megabytes por segundo, 8 megabytes por segundo, sem limite de uso de dados, em outras palavras, sem franquia. De uns tempos para cá, porém, isso vem mudando. Três das quatro grandes operadores de banda larga, a Vivo, que comprou a GVT, a Oi e a NET, passaram a adotar o sistema de franquias. O mesmo sistema da internet móvel usada nos nossos celulares e smartphones. A quem esse modelo interessa? A quem ele beneficia? Nobre senador Medeiros. Única e exclusivamente às operadoras. E concedo a parte ao senador Hélio José. Nobre senador Medeiros, nobre presidente, senador Hélio Fagundes, nobre orador, senador Medeiros. Vossa Excelência tem plena razão. Como vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Telecomunicação do Senado Federal, estamos convocando uma audiência pública, em conjunto com a Comissão de Infraestrutura e com a Comissão de Direitos Humanos, exatamente para estar debatendo esse importante assunto que afronta a todos nós brasileiros. Isso é um absurdo. A gente já tem as taxas altíssimas, elevadíssimas que nós temos nos meios de comunicação brasileiros, ainda virem com a proposta tão retrógrada, tão inconsequente como essa de limitar os dados por internet. A gente precisa, ao invés de fazer esse tipo de atitude, temos que abrir para que outros que não têm acesso possam tê-lo. Aqui mesmo no Distrito Federal, nossa bancada de parlamentares federais, composta por três senadores e oito deputados federais, ao qual eu tive a honra e o prazer de ser o coordenador dessa bancada, nós definimos como emenda prioritária de bancada a universalização do sinal de internet para o Distrito Federal, em partes, porque o dinheiro não dava para fazer tudo, pegando um projeto piloto, mais ou menos cerca de 8 milhões a 10 milhões de reais, para a primeira parte, para permitir que todos possam ter acesso à internet. Agora, a gente vem com a posição totalmente descabida dessa da Anatel, então nós precisamos é tomar providência com ações, se for o caso, até avançar para uma CPI das operadoras de telefonia móvel no Brasil, para a gente discutir essa falta de sinal, porque a gente anda 10 quilômetros da cidade, já não temos mais sinal nenhum, está certo? Onde a gente anda tem sombreamento para todo lado, a gente não entende como é que foi esse processo de privatização, onde essas empresas fazem e desfazem o que querem, e a Anatel, como órgão fiscalizador e regulador, tem que ter responsabilidade e não vir com esse tipo de atitude para prejudicar a população brasileira. Então, V. Exª tem plena razão, acho que nós temos que tomar as providências necessárias, e se for o caso, vamos chamar uma CPI. Eu topo, gente, vamos encabeçar uma CPI para a gente apurar essa ação dessas operadoras de telefone móvel e de sinais aqui no nosso país, para a gente discutir essa questão com a profundidade que ela precisa ser feita. Porque é um absurdo esse tipo de atitude, e eu quero concluir, parabenizando V. Exª por trazer essa importante questão aqui no plenário, e deixando claro que nós vamos estar realizando, então, na Comissão de Ciência e Tecnologia, em conjunto com duas outras comissões dessa Casa, um debate a respeito disso, queremos trazer a Anatel para que ela esclareça, em primeira hora, essa questão tão retrógrada, tão contra-sensu, num momento tão difícil que nós estamos vivendo em nosso país, da ver esse tipo de coisa para prejudicar a nossa população brasileira. Então, isso é inadmissível a gente conviver com esse tipo de atitude. Muito obrigado, Silêncio. Obrigado, senador Helio Sérgio. Mas, ao limitar a quantidade de dados permitidos a cada usuário, a cada mês, as operadoras podem cobrar mais caro por dados suplementares, podem reduzir a velocidade da conexão, ou, nos casos mais radicais, podem até mesmo cortar abruptamente o fornecimento de internet. Aí, eu fico imaginando, aquele professor que está fazendo a universidade online, ou aquele aluno, de repente está entregando uma monografia, último dia de trabalho, no momento que está no download, ou passando a, ou transferindo dados, cai a internet. Seus dados terminaram, o seu pacote de dados terminou, e aí se perde tudo. Imagine o gás sendo cortado durante o preparo do almoço de domingo. É mais ou menos essa a sensação. Ou a luz sendo cortada no último capítulo da novela. Ou a água sendo cortada no meio do banho. Ou a gasolina acabando no meio da estrada, a 50 quilômetros do próximo posto. Ficamos dessa forma, reféns das operadoras que nos impõem, a seu bel prazer, a seu bel prazer, franquias limitadas, insuficientes e arbitrárias de uma internet, que, como vimos, já é por si só de péssima qualidade. Em segundo lugar, Sr. Presidente, esse novo modelo nada mais é do que uma reação desesperada das operadoras diante de uma realidade que muda rapidamente. Uma realidade que essas empresas não estão conseguindo acompanhar. Uma realidade que essas empresas enfrentam não com inovação e novos investimentos, mas com medidas abusivas e gananciosas. Essa realidade é a do streaming, dos jogos online, de programas, aplicativos personalizáveis, flexíveis e amigáveis, como Netflix, YouTube, Spotify, que estão revolucionando a forma como nos informamos, nos educamos, nos divertimos, divulgamos nossas ideias e interagimos uns com os outros. São plataformas cada vez mais populares. É a tecnologia em ebulição. E essas empresas não estão conseguindo acompanhar. Me lembro quando, no finalzinho da década de 80 e início de 90, mesmo a década de 90, onde a parte de hardware, os computadores não conseguiam acompanhar a ebulição como estavam surgindo os programas. Os Winchesters, os HDs dos computadores tinham no máximo 20 mega e os programas todos surgindo. E as empresas tiveram que acompanhar. Tiveram que acompanhar sob pena de sumir do mercado. O Netflix, por exemplo, já conta no Brasil com mais de 4 milhões de usuários. O Globoplay, outra plataforma televisiva, tem mais de 5 milhões de assinantes. E simplesmente as operadoras não querem que usemos esse tipo de serviço, porque senão vai congestionar a rede. O Brasil é a segunda audiência do YouTube no mundo. Por exemplo, estou falando aqui agora e a TV Senado tem um canal no YouTube em que as pessoas estão assistindo via canal. Mas, pelo raciocínio das operadoras, isso não pode acontecer, porque gera tráfego na rede. É como se construísse uma estrada, ela cobra o pedágio, mas as pessoas não podem usar, porque senão vai congestionar a estrada. Todo esse tráfego consome um volume imenso de dados. E é natural que as operadoras queiram lucrar em cima desse consumo crescente. Além disso, os serviços de TV por assinaturas, que também são oferecidos pelas mesmas operadoras de internet fixa, estão perdendo mais e mais assinantes para as novas tecnologias de streaming. Segundo a Anatel, as TVs por assinaturas perderam 700 mil clientes entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016. A restrição ao uso da banda larga, portanto, seria uma forma de estancar essa sangria, uma maneira indireta de combater a concorrência das novas plataformas. Se as operadoras são as beneficiárias do novo modelo, senhor presidente, quem é que sai perdendo nessa história? A resposta é óbvia, nós, os clientes consumidores. Os 105 milhões de usuários da internet no Brasil. Nós que já pagamos caro por uma internet ruim, querem que paguemos mais caro por uma internet pior ainda. O novo modelo é especialmente perverso, pois ele vem embrulhado em um discurso que tenta nos convencer de que a franquia é um sistema justo. Os executivos das operadoras argumentam que os usuários leves, como eles dizem em outras palavras, pessoas que usam a internet basicamente para responder e-mails, acabam pagando pelos usuários pesados, assinantes do Netflix ou jogadores online, por exemplo. O problema é que o usuário leve é, quando muito, um mito, um animal em rápida extinção, senhor presidente. Quantas pessoas Vossa Excelência conhece, especialmente entre os jovens que não têm uma conta no Facebook ou no Twitter, que não acompanham sua série favorita via serviços como o Netflix, que não assistem periodicamente a vídeos em plataformas como o YouTube, que não trocam áudios e imagens por aplicativos como o WhatsApp, calcula-se que o volume de dados mais que dobrará entre 2014 e 2019. A quem as operadoras querem enganar? Todos seremos usuários pesados em breve. Todos estouraremos nossas cada vez mais magras franquias no início do mês. E todos seremos convidados a contratar planos cada vez mais abusivos, sob pena de sermos alijados de qualquer contato com o mundo virtual. O novo modelo é qualquer coisa menos justo. Pelo contrário, o sistema de franquias é elitista, aprofunda as desigualdades sociais e gera um abismo entre excluídos e incluídos digitais. Cria-se um instrumento de segregação digital justamente no momento em que celulares, smartphones, tablets e computadores atingem preços cada vez mais acessíveis aos pobres. É como se finalmente pudéssemos comprar carro mas só tivesse direito a 20 litros de gasolina por mês. Vi uma pesquisa recentemente que nas favelas já 60% das pessoas têm acesso à internet. Com esse novo modelo vão poder usar no máximo um ou dois dias por mês. O novo modelo se prosperar mudará tudo e para pior. Os 70% dos usuários que usam a internet para fins educacionais terão problemas. Os pequenos empreendedores que dependem da internet para tocar seus negócios sofrerão. Os 6 milhões de universitários que fazem curso à distância terão de decidir a que aula deixarão de assistir quando a franquia estiver prestes a acabar. Os moradores de áreas remotas que se beneficiam da telemedicina para consultas ou até mesmo cirurgias que contam com a participação de especialistas à distância terão de buscar outras formas de atendimento médico. E todos podemos contar com a volta triunfante da pirataria que vinha caindo com o crescimento dos serviços de música e filmes por streaming. E onde entra a Anatel nessa história, senhor presidente? Incrivelmente, senhoras e senhores senadores, incrivelmente, a Anatel entra de braço dado com as operadoras. Nas palavras do senhor João Batista de Rezende, presidente da agência, a era da internet ilimitada estaria com os dias contados. As operadoras não poderiam ter encontrado um advogado mais cioso dos seus interesses. Segundo o presidente da Anatel, os usuários de internet ficaram muito mal acostumados com essa história de internet ilimitada. Aliás, no Brasil, nós temos tido dificuldade. Quando a gente pensa que aquele que deveria defender o país, defender o interesse dos brasileiros, na verdade, a gente vai ver ele estar do outro lado. É o caso, por exemplo, do advogado-geral da União. Advogado-geral da União. Todos imaginam que o advogado-geral da União defende quem? A União. Nesse caso, não é verdade. Ele está defendendo quem? No caso do diretor da Anatel, o presidente da Anatel, todo mundo é de se pensar. Ele é presidente da agência reguladora. vai defender quem? Os consumidores brasileiros. Não, ele está de braço dado com as operadoras. Os usuários da internet ficaram muito mal acostumados com essa história de internet ilimitada. Foi o que disse o presidente. Sem incentivo para investir em equipamentos e inovação, seu presidente, elas, as operadoras, estão simplesmente querendo tocar o barco do jeito que está, com a tecnologia, sem precisar inovar, sem querer evoluir. Nós não vamos permitir que venham jogar esse ônus pela inércia das operadoras nas nossas costas. O presidente também tampouco vê relação entre o novo modelo de franquias e a queda no número de usuários de TV por assinatura. A superintendente de relações com os consumidores da Anatel, senhor presidente, senhora Érica Leonel, defende que a franquia é para o bem dos usuários, pois ela evita que eles tomem um susto quando a conta chega no fim. Agora, imagine. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, seu Marcos Martinhão, disse que as novas medidas trazem tranquilidade aos clientes, pois os clientes estão tudo menos tranquilos. As petições online estão pipocando nas redes sociais, pelo menos uma delas já tem perto de um milhão e meio de assinaturas. Entidades de defesa do consumidor e o Ministério Público do Distrito Federal já entraram com ações contra as operadoras. Uma ideia legislativa no portal E-Cidadania está prestes a ser encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desta Casa com mais de 20 mil apoiadores. Está claro que ninguém está tranquilo. Está claro que o novo modelo enfrentará uma resistência organizada em várias frentes. e está claro que a Anatel que deveria estar na linha de frente dessa resistência aliou-se às operadoras numa espantosa inversão de papéis. Volto a defender, Sr. Presidente, já me encaminhando para o final, que estamos diante de um tema tão grave quanto o impeachment. Estamos diante de um golpe. Esse sim contra todos os brasileiros. O marco civil da internet está sendo rasgado diante das nossas vistas. A Anatel em defesa das operadoras argumenta que o sistema de franquias está previsto e amparado em regulamentos da agência. Mas esses regulamentos são frontamente contrários à letra e ao espírito do marco civil da internet, que claramente advoga uma internet democrática, inclusiva e livre de qualquer discriminação. Uma internet condizente com o princípio da neutralidade da rede, que nosso marco civil também traduziu. Tudo isso está ameaçado, senhoras e senhores senadores. A mais recente decisão cautelada da Anatel, publicada no Diário Oficial da União do dia 18, incomoda as operadoras apenas na aparência. O despacho impede que as operadoras reduzam a velocidade ou suspendam o serviço, mas só temporariamente. Assim, que as operadoras comprovaram-se que adotaram algumas poucas medidas, como fornecimento ao usuário de ferramentas para monitorar o uso de dados dentro do mês, inicia-se um prazo de 90 dias após o qual tudo volta a ser como antes. A medida é meramente protelatória. O eventual descumprimento das determinações da Anatel, que dificilmente ocorrerá, gera multa no limite de 10 milhões. Isso para empresas que fatura na casa de bilhões é dinheiro de troco. Em alguns meses, as operadoras estarão legalmente autorizadas a voltar com força total aos planos originais de dificultar e encarecer ainda mais o acesso do cidadão brasileiro à internet. E com alegria, portanto, que eu vejo a sociedade se organizando para combater esse verdadeiro golpe contra a democracia digital. E é com profunda tristeza, senhor presidente, que eu vejo, mais uma vez, a ganância das grandes corporações aliada à indiferença do poder público tendo que empurrar, goela abaixo do cidadão, o modelo retrógrado, elitista, injusto. Esse é o modelo que estão querendo ser implantado. E, mais uma vez, a população, da mesma forma que está empurrando esse governo para fora da vida desse país, está também combatendo esse golpe, esse sim, um golpe contra a população brasileira. Então, senhor presidente, eu vejo que nada mais do que justo é que essa casa possa se debruçar nesse assunto e combater para que a população brasileira não venha ficar refém dessas operadoras que não estão querendo evoluir. É um momento muito difícil da vida do país e muito perigoso que, nesse momento, a população fique sem ter como se comunicar, porque é isso que vai ocorrer se limitar o uso da internet. Muito obrigado, senhor presidente. gente.